Bom dia pessoal, imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, daqui a pouco às oito da manhã, daqui a vinte minutos, nós vamos ter o início da corrida de Aleluia, edição de número setenta e dois, que setenta e dois, setenta e dois, nós vamos andando por aqui pela praça, e aí você que tá acompanhando, vai mandando um alô aí, com o patrocínio de Pátio Corina, patrocinador oficial, e olha aí, e as famílias estão presentes aqui, ó, 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 essa família aqui, ó, família gremista, e está o presidente do Grêmio e meu amigo Marquinhos Guzon, aqui tá a sua família, mas a família gremista está em peso. É, o pessoal tá por aí, se aquecendo aí pra prova, mande, bom dia, né, dia maravilhoso, festa bonita, estamos aí. Vai ser bem legal, vai correr cinco, dez, ou a caminhada? Não, só vou na caminhada. Aê, e o Gianluca aqui, vai correr ou vai na caminhada? Vou correr, cinco. Cinco, legal, deixa eu ver aqui a Ângela, que é atleta da família, você vai nos dez, né, Ângela? Não, hoje eu não vou. Ó, mas o treinamento que você tá fazendo ao longo dos últimos anos aí, eu achei que era tranquilo. O treinamento de corrida. Tá legal, e a família gremista tá aí? Tá aí, tamo junto, sempre. Tchau, obrigado. É isso aí. Marquinho, eu passo um protetor nessa careca aí, hein? Tem que passar, cara, tem que passar, tô com uma lesão, não dá pra correr. Ah, é? Que pena. Joelho. Joelho, mas vai ser legal aí o caminhado. Vamos andando por aqui, pessoal? Você vai mandando sua mensagem e tal, você que está nos acompanhando. Olá, pessoal. Oi, eu também. Então, tem até o Super Homem aqui, Super Homem. Você veio de onde, Super Homem? Oi? Você veio de onde? De São Rock? De Campinas. De Campinas? E vai fazer uma festa aqui, com o pessoal dos Super Corredores, né? Então, a gente reuniu uma galera aí de heróis pra prestigiar a corrida aqui de São Rock. E cadê os outros heróis? Quem que tem aí? Ó, a nossa barraca tá ali, mas eles estão fazendo festa lá na frente. Eles vão sair na largada, né? Quem que tem? Quem que tem? Super Homem? Tem o Homem-Aranha, tem o Pad Bull, tem o Homem de Ferro, tem o The Flash. Tá todo mundo aí, Mulher Maravilha e Mulher Gato. Então, tá legal. Beleza. Beleza. Abraço, seu nome como é que é? O Osvaldo, o pessoal com as Cachoeira, Cachoeira Speed. Aê, tá aí, Cachoeira Speed. Abraço. Abraço. Estamos seguindo. Tá esquentando, né? Veio de blusa, mas já tá esquentando, né? Tirando, estamos tirando. E aqui, dá onde esse pessoal de piedade? É, tem melancia e tem cebola também? É, tem melancia e tem cebola também. Como é que chama a equipe? Atletismo Piedade. É? E vocês estão trazendo tudo aí, o que que tem aí? Nós somos uma associação de corredores de piedade. Nós fazemos sempre colheita que os atletas tragam cada um prato. Então, tem de tudo aqui. Tem as bebidas lá, que são sucos, refrigerantes, e as frutas e água e tudo mais. Até água tem lá. Beleza. E aí, seu nome? Patrícia. E eu brinquei. Cadê a cebola? A cebola tá aqui, no símbolo. Mas mudou o logo, agora socializou. Nós temos a história. Mas como é que é? A gente ama esse logo. O que que significa esse logo? As montanhas de piedade, o iniciante, o intermediário e o avançado, que são os atletas, o iniciante, o intermediário e o avançado, e o nome da associação. Legal, parabéns, hein? Obrigada. E a cebolinha pegou pro Kids. Pro Kids, a sua bolinha vai ficar pro Kids, Projeto Kids, que a gente vai fazer. E é bom comer uma cebola antes de correr? Não! É mais fácil, é bom quando os outros encontram a gente na corrida, eles ficam piedade da gente, piedade da gente. É, é muito gás, né? É isso aí. Vamos seguir um pouco mais aqui, tudo bem, amigo? Bom, a gente vai seguindo aqui no meio do povo. Olha lá, o pessoal vem e faz a foto aqui, ó. Eu participei. Isso é legal, funciona. O pessoal já ir compartilhando, já ir mandando bala. Pessoal, você que tá me acompanhando aí, eu não tenho um retorno de áudio, tá? Então eu queria que você colocasse uma mensagenzinha aqui, o áudio está chegando bem, o áudio tá estourado, tá? Só pra gente saber, porque até perto das caixas de som aqui, a gente tem um barulhinho maior. Vamos pra, pro lado da largada, já já aqui. Tudo bem? Tudo pronto na retaguarda, hein? Vocês são da onde? Estamos aqui de São Paulo, aqui mesmo. E quando a retaguarda aqui, o que vocês fazem aqui? Exatamente, nós vamos prestar os primeiros socorros. Oi? Vamos prestar os primeiros socorros. Ah, se precisar, só correr aqui. Vamos subir lá pra, que se vê a imagem da Praça da Matriz. Vamos pra cá. Corrida, tudo bem? Corrida vai começar às 8 horas da manhã. E aí, Davi? A corrida vai começar às 8 da manhã. E aí, a gente vai ter uma prova de 5 mil, a prova de 10 mil e a prova também, não é prova não, não. E o pessoal que vai fazer a caminhada. Vamos chegando aqui, mais próximo aqui da largada. Oi, Rita, obrigado. Dizendo que o áudio e a imagem estão perfeitos. Ó, ó a equipe do Dijama Nogueira aqui. Dijama, você que corre o ano inteiro aí, você tá trazendo quantos caras aí pra corrida hoje? São 67, Dijama. 77? 67, mais caminhante, 5K, 10K. Maior felicidade na corrida da nossa cidade. Como é que você tem visto esse aumento da participação de pessoas pra competir? Muita gente, né? Só vamos sair debaixo dessa caixa aqui. Cada vez mais, tá participando, buscando atletismo, né? Ah, sim. Eu tô muito feliz porque atividade física, saudável, não somente a competição, mas a participação, né? Então a gente, a corrida de aleluia faz que as pessoas se motivem ainda mais. Tá legal, beleza. Obrigado. Valeu. Jóia. Pessoal, eu vou fechar essa primeira live que está na nossa fanpage e eu vou passar para a minha página, no Vander Luiz Rosa, tá bom? Então você quer me acompanhar, vai no Vander Luiz Rosa. Tá legal? Pra você acompanhar mais detalhes da corrida de aleluia. Até já. Tudo bem? E aí? Bom dia, pessoal. Olha aí. Bom dia. Estamos abrindo aqui a nossa imagem, diretamente aqui. São Roque, região central, porque daqui a pouco... Pô, Robertinho. Tá parecendo a Globo Eleza. Se acenou, pô. Isso aqui é igual ao futebol. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Como é que eu achei você no meio da multidão aqui, pô? Seu vida, Vander. Tô aqui... Fechal, fechal, né? Tô aqui criando o fôlego aqui, véi. Não dá nem pra falar muito pra não perder o fôlego aqui, véi. Deixa eu marcar você aqui, ó lá. Já marquei você aqui. Você treinou? Tá treinado? Isso. Bem treinadinho mesmo. E os caras falam pra mim, puta puxa saco. Toda hora eu entrevisto o patrocinador, pô. Não, você quer que eu vá entrevistar o concorrente? Não pode, né? Obrigado, Vander. Parabéns pelo Pátio Corina que tá realizando esse trabalho. Já há quantos anos vocês estão apoiando? Eu já acho que esse aqui é o quinto ano já. Quinto ano? E quem que é do lado? É personal trainer, hein? Personal trainer. Ela é minha treinadora aqui. É minha filha, Maria Clara. E aí, vai correr com o pai aí? É isso aí. Agora tá um pouco de frio, né? Mas daqui a pouco já vai esquentar. Apesar que eu vi gente com blusa. Agora tá amarrando a blusa na cintura. É isso aí. Acho que saiu cedo de casa e agora já... O sol já começou a pegar um pouquinho. Então vamos entrevistar o povo aí. Boa sorte, hein? Vamos lá. Ó, a largada vai ser dentro de alguns instantes. Deixa eu tentar andar no meio do povo aqui, ó. Ó, doutor Rogério aqui também. Como é que tá aí? Tá pronto aí? É caminhada só pra você? Quer correr? Não, é cinco quilômetros. Vai correr? Opa, vamos lá. Estamos aqui animados aqui pra corrida aqui. De aleluia aqui. Mais um ano participando aqui. Pessoal da Unimed, você especialista lá com... Fazendo ultrassom. Vai fazer o ultrassom da prova aí? Se fizer o ultrassom dessa prova, o que que dá? Ih, essa prova é dura, hein? Subir a Brasital não é fácil, não. É, a Brasital ali não é fácil. Mas você tá no cinco? Cinco. Então você tá fora da Brasital? Cara, esse ano eu me isentei da Brasital. Então tá legal. Boa sorte, hein? Valeu, obrigado. Boa caminhada. É isso aí. Vamos lá. Vamos descendo um pouco mais aqui pra gente pegar a largada. Você manda mensagem pra mim. Você que tá acompanhando a gente aí, manda uma mensagenzinha pra mim falando como é que tá o áudio e como é que tá a imagem também, tá? E aqui a gente tá no local meio apertadinho porque o pessoal tá subindo e exatamente nós estamos no contra-fluxo. Todo mundo subindo lá pra correr. Tudo bem? E o que mais a gente vai encontrar aqui? Nossos parceiros. Marcos Tatu, grande zagueiro. Peraí, peraí, peraí. Você vai correr? Vai correr? Caminhada. Vamos lá, vai correr, pô. Dá uma caminhada. Boa caminhada. Beleza. Zagueiro histórico do Paulistano. Obrigado. Quem batia mais? Você ou Carninho Stokes? Carninho Stokes. É isso. Bora. Oi? Cadê a bicicleta? Tá em casa. Hoje é andar. É isso aí. Tá meio apertada a coisa aqui porque eu tô no contra-fluxo. Passou um protetor nessa carequinha aí, hein? Tem jeito, né? Teve que passar. Aqui, ó. Aê! Aê! Vamos continuar andando aqui, ó. Essa chuquinha vai aguentar até o fim da corrida? Aguenta, aguenta, aguenta. Tá preso? Tá. Aí, ó lá. Ele perguntou pra mim. Como é que vai ser com esse pipoca? Deixa eu descer aqui um pouquinho se eu consigo passar no contra-fluxo aqui. Só dar uma passadinha aqui. Oi! Tomar uma encoxada logo de manhã não, né? Tomar uma encoxada logo de manhã não, né? Já cedo. É, já cedo não. Vamos fazer a curva por aqui. Tudo bem? Tá tudo pronto aí? Vamos lá. Isso aqui é a Rua Rosina. O Marcelo Marques da Silva tá acompanhando. O Marcelo Marques, eu já postei três coisas. Meu amigo Marcelo Marques, ele vai ser vereador, prefeito de São Roque e festeiro de São Roque. Acho que primeiro ele vai ser festeiro e depois ele vai chegar a ser prefeito. Ele fica louco comigo, mas realmente é um cara muito competente. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tá firme, hein? Bom dia, bom dia, beleza? E esse cabelo arrepiado aí? É, isso aí faz parte do show, hein? Olha lá, e o povo vai subindo aqui, ó. Opa, opa. Marcelo, manda pra mim uma mensagem e quem tá acompanhando como é que tá a qualidade do... do round aí, que a gente vai fazendo um barulho aqui. Olha o povo subindo aí. Olha o pessoal do Tocha, tem equipe do Tocha? Tem equipe do Tocha? É Spikinze e Tocha. Aê! O pessoal vai passando aqui, vai subindo. Ó, aqui dá uma sombrinha, né? E aí? Pô, fizeram camisa da GG esse ano? Não fizeram, eu pedi extra G, pô. A minha também é extra G, viu? Sacanagem, pisaram na bola comigo. Antônio, boa caminhada. Vamos lá. O irmão do Dito. Isso. Aê! E vamos lá. E vamos chegando aqui. Atenção, pessoal. Vamos lá. Vamos ver a largada? Vamos chegar aqui próximo pra ver a largada. Moça, você não fica brava você entrar nesse cantinho aqui um pouquinho? Não. Não fica? Não. Ô, que moça boazinha. Eu vou fazer daqui. Não, não, pode ficar aí. Não, mas pode. Ó, o pessoal tá se preparando pra largada. Olha lá. O pessoal vai se agitando. Aqui tá o Marcelo Roque. Olha o Marcelo Roque aí, ó. Olha lá, olha o Marcelo Roque aí, ó. Olha lá. Olha lá, o Marcelo Roque. Ô, prefeito. Ó, o Claudio lá. Claudio! Ó, o prefeito aí. O pessoal fala que o prefeito acorda à tarde. Hoje ele acordou cedo. Claudio, vem cá. Ó, os caras tão falando aqui que você acorda à tarde. É verdade que você acordou cedo? Mas você viu correndo de canguera? Não, eu vim correndo aqui de São Roque mesmo. É? O Marcelo Marques da Silva tá mandando um oi pra você aqui. Falou que você tem um cheque pra assinar na Santa Casa. Manda o Marcelo vir aqui pra ajudar a dar a largada aqui. É? É. Um abraço a todos aí. Ó, o cara já foi pro planejamento, já foi pra oficina na Santa Casa. Agora você quer que ele venha ajudar a largada? Esse é Coringa, esse vai bem, joga todas as posições, sempre com muito boa vontade. Então tá bom. E a contusão aí, não vai correr? Não vou correr. Já senti até no arranque que eu dei ali, mas não deu certo. Então tá bom. Boa corrida aí. Depois a gente vai bater um papo. Hoje é só a corrida da Aleluia, tá? Segunda-feira a gente fala de ônibus. Tá bom. Hã? Fala de ônibus e um monte de coisa. Tranquilo. Santa, tá bom. Hoje é só a corrida. Olha, o pessoal vai chegando, tem os cadeirantes. O pessoal vai dar pra trás. Ô senhor T, como é que tá chegando? Ricardo. Já ir se direcionando ao final do funil aqui. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, acompanhá-lo. O pessoal da professora Carina, já ir se posicionando lá atrás. Ricardo, que é o chefe da divisão de esportes. Então a gente vai acompanhar a largada aqui, ó. E como é que funciona? Tem a prova dos 5 mil, tem a prova dos 10 mil e tem a caminhada. Então a gente vai ver essa saída aqui. Vamos lá, pessoal. A gente tem a consciência da nossa grande largada. Que horas são? Dois minutos pras oito. Vamos mostrar mais aqui o pessoal. Olha lá. Vai mandando joinha pra mim aí, ó. Vai mandando joinha aqui pra mim. O que que é esse botão? Que você apertar o tiro do ar? Ah, marcar amigos. Ah, tá. Tá prendendo aqui, ó. Cadê minha carinha aqui? Onde que eu tô aqui? Aqui, ó. Onde que eu tô aqui, ó. Beleza? Bom dia. Aí, deixa eu voltar aqui. Pra que a gente possa ter a largada. Ali está o pelotão de elite. Esse ano a gente não tem a equipe do Cruzeiro participando. O Cruzeiro não veio esse ano. Olha lá. E o pessoal vai chegando lá. Eu até podia ficar ali, ó. No lado da grade aí. Mas não quero ser atropelado, não. Olha lá, ó. O prefeito vai dar um tiro aí pra cima, hein. Claudio, ó. Claudio, solta um rojão pro Alexandre Veterinário. Claudio, ó. Solta um rojão pro Alexandre Veterinário. Solta um rojão pro Alexandre Veterinário. Ele dá. A nossa grande largada, a nossa grande peça. Ai, ai. Vamos lá, então. Vai dar sedada, largada, torcida. Aí, Ceará! Faz um certo, tô impositivo aí, Ceará. Pessoal. Ceará o número... Olha lá. Imbiúna. Olha o Ceará aí. O 5, 7, 4, o melhor se enraquece. E Itapevi. Cadê Itapevi? Pessoal de Piedade. É! Aluminho. É! Carapico Iba. É! E agora... Vamos pra Aracate. A primeira galera de São Roque! É! Recebendo a todos com carinho, a todos os nossos convidados. São mais de 2 mil atletas participando da nossa prova. Vamos lá. O Rogério Diamante, aquele rapaz de laranja ali. Cor de abóbora, né? Ele tá orientando ali o povo pra sair dali. Vai mandando o joinha aqui pra mim. Vai mandando. Vamos ver a largada. E depois a gente vai acompanhar tudo aí. Marcelo Roque, tem Keniano aí? Cadê Manique? Tem Keniano? Tem Keniano? Cadê a garota da assessoria? E na verdade, meu gente do Cruzeiro, né? O Jacobe aí? Pode ser. Ô Marcelo, e tem representantes do Cruzeiro, apesar que a equipe acabou. Tá marcando então. Apesar de que acabou, eu fui questionar o Ricardo agora. Ele falou que não... Mas não tá não. Falou que não confirma. Ele falou que não veio. Tinha um ou dois, mas não confirma. Porque o Cruzeiro acabou mesmo. É, tem uma pena. Prefeito, mete a corneta aí, ó. O povo que fica cornetando você... Agora eu terei a chance de eu cornetar, né? Vai cornetar o povo. Esse é o Amante. Conhece o Amante? Bom dia. Só espera eu dar um ok pra você. Esse é o Rogério Amante. Se você tivesse um sobrenome Amante, o que você acha? Ficava sem sobrenome, né? Ô, Guilherme Boulos veio em São Roque, foi candidato ao PSOL. Sabe... É, cada um tem sua ideologia. Sabe o que ele levou de presente? Não. Um litro de vinhos góis. Ah, um litro de vinhos góis? É. Puxa vida. Agora já tá gostando dele. Eu não sei o que ele agora. Sempre respeitei, mas... Lógico. Não, é assim, a gente tem que acabar com esse negócio de fula-flu. Igual quando chegar a campanha do ano que vem, tem que discutir ideias. Isso aí. A hora é essa. Tô atento aqui com a largada. Não, vai fazer igual o Pelé, que passou o piloto e ele não deu a bandeirada na Fórmula 1. Apesar de ser de manhã, são oito horas e quatro. Quatro minutos... Não, apesar de ser de manhã, oito e quatro, né? Não, tô falando apesar de ser de manhã e a prova, são oito horas e quatro minutos, quatro minutos de atraso. Quatro de atraso. Vamos ver. No final, cinco minutos. É, cinco minutos. Pera aí, o ônibus da Miragem não tá atrasando quatro mais? Não, não, não tá atrasando mais. Não atrasa mais. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Se divertem. 1938. A primeira... Corrida vencida por Santa Fé Graf de Oliveira. Aí ganhou o João de Candinha em 39. Vamos atropelar você, Marcelo. Vamos lá. Vai ganhar esse cêndico, hein? O número dois, quem é, Marcelo? Ou é o dois ou é o três, hein? Ah, o Reginaldi aí. Ganha um ou dois ou três? Um ou dois ou três? É. Mas tem aqui o Celestino. Celestino? O Celestino, número nove, que era do Cruzeiro. É um bom atleta. É que eu tô olhando a carinha dele e tá com jeito de ganhador. Tá com jeito de ganhador. Galera, o que passará aqui é o Cosco? Vamos lá, pessoal. Quem falou, muito boa a transmissão aí. Obrigado. Depois a gente vai acompanhar a chegada, que tem a prova de 5 mil. Olha lá, o prefeito vai meter a corneta. Vamos lá, pessoal. Passou o Paulinho Marrom, sem o terno hoje. Sem o terno. Paulinho Marrom, que é vereador de Marinho. Vamos correr, gente. Vamos correr, gente. Vamos lá, Capão. Quero ver, aguardamos vocês todos aqui na nossa chegada. Olha o João Paulo. Vamos lá, João. Vamos correr, gente. Vamos correr. Já aguardando. Quase que eu fui. De passar pelo pote, pô. Pote, pô. Mas, olha só. Vamos lá, Gustavo. Galera de viúra que está passando por aqui. Vamos lá, Gustavo. Vamos correr, gente. O pessoal de Santos também aqui presente. Olha só. Galera, todo mundo lá de baixo. São mais de duas, viu, pessoal? Pode, Rook, Miguel. Cadê o pessoal? Deu um probleminha ali no chão. O cara tá arrumando ali. Estão nos visitando no dia de hoje aqui em São Roque, pessoal de Sorocaba. Um grande abraço para todos vocês. Corre aí, rapaz. Corre aí. Todo mundo presente. Fazendo a festa. Pessoal que vai correr o 5 e 10 quilômetros. Pessoal daqui do Grêmio. O Grêmio não são artistas. Galera da Roque também querendo nos visitar. Boa. Vocês estão fazendo a nossa passagem aqui, cumprimentando toda essa galera. Fazendo desse momento. Bate um joinha para a gente aí. Vamos lá. Olha o Bruno. Vai Marquinho da Fanfaga. Aguardamos ansiosamente a chegada de todos vocês. Vocês que passam por aqui, Rogério. Vamos passando. Vamos lá. Corre, Pedro. Tirei Marquinhos. Vamos fazendo a festa aqui, pessoal. É o show, Alexandre. É o show. O Claudio tem que pegar essa corneta e meter na orelha dos diretores dele lá, viu? São Paulino. Vamos lá, galera. Boa sorte para vocês. Aguardamos vocês aqui, ansiosamente, aqui na chegada. Vamos, gente. Vamos correr aí, cara. Olha aí. Passou a enteada no prefeito. Vai, super-homem. Vai, cachoeira. Vai, Zé. Vai, Zé Vicente. Zé Vicente enrolar aí. Agora é a largada dos caminhantes. Tem a cachorra ali no meio, hein? A gente vai se divertindo aqui, viu? Deixa eu ver, senhor. Posso só pegar aqui no cantinho? Com muito cuidado, vou passar aqui, tá? Não, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, não tem problema. Não, não vai dar. Ah, não tem problema. Não tem problema. Se meter o pé aí, não tem problema. Ah, esquenta a cabeça. Não vai desligar, pô. Você acha que eu vou bater o pé aí? Você acha que eu vou encostar o pé aí? Lógico que não, amigo. Ah. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vai ser dado a largada. Pessoal tá aqui agora pra caminhada, que é legal. Tá bom aí? Tchauzinho pro povo aí. Olha lá, vem chegando o pessoal da caminhada. É isso aí, pessoal. O pessoal tá correndo lá na frente dos 5 mil. Daqui a pouco eles já vão chegar por aqui, tá? Vamos lá. Pessoal que vai pra caminhada aqui. Olha o pessoal da caminhada aí, ó. Olha o Fábio passando. Olha o Nasa. Deixa eu soltar uma passadinha aqui, posso? Vamos por aqui, vamos por aqui. Obrigado. Vai levar a menininha aí também? Vai levar a criança aí. Ah, tem que levar agora, né? Não tinha que eu ter que deixar, né? Mas é bom andar. Deixa eu só passar aqui na frente. Vamos lá. Vamos chegar aqui na frente. Agora é da frente. Caminhada. Olha o pessoal da caminhada aí, ó. Aqui, 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 aqui. Deixa eu sair da frente. Vamos começar essa grande festa. Vamos lá, vai um pouquinho. O professor Emilei comandando a festa aqui com o pessoal da Néu de Mérdee. Onde há? O que quer ver? Cadê a galera do caminhando com saúde? Pessoal da força. Cadê a minha sogra aí no meio? Só achar a minha sogra aí. Vamos lá. João Paulo tá lá. Olha lá, João Paulo. Ricardo, e aí? Claudete. Deixa eu perguntar. Claudete, cadê a minha sogra? Venham. Vamos nós. Vamos nós. Pode fazer a festa, que a festa é de você. Esperaram ele sair da frente. Entra aí na frente? Não. Ele não continuou sentado, mas não bem. Ah, quase fui atropelado. Tá ansiosamente a chegada de vocês, pessoal. Olha que festa bonita. Vamos lá, Miguel. Olha o pessoal na caminhada aí, ó. Piá, rapaz. Já tá caminhando. Você que corria tanto. 10 mil metros. Piá. A senhora trouxe uma merenda aí? Tem uma merenda aí? Tem um lanchinho aí? Tem um lanchinho aí? Não tem. É encantado. Isso. Segunda a sexta do estádio Quintino de Lima. Das 7h às 8h da manhã. O pessoal vai se vendo aí. Rodine, grande abraço. Vamos lá. Pessoal da Caminhada. Olha a minha professora aí. Olha, foi sua professora, hein? Foi nossa professora, hein? Galeria, cadê a galera do CCI? Isso, todo mundo fazendo a festa. Aqui a festa pra todo mundo. Academia do Fabinho, aí. São mais de 2 mil pessoas fazendo a alegria aqui pelas coisas. Aê, vamos pra caminhada. Olha lá, vem criancinha, vem tudo. E nós vamos pegar essa caminhada aqui no final aqui. Se você ver algum conhecido passando aí, escreve aí, tá? Agora nós vamos junto aqui com essa caminhada aqui, ó. Olha o Rodrigo aí. Esse enche a tela. Agora eu vou pra lá. Olha a caminhada. Olha o Antônio Tirolamo aí. Vem cá, Antônio. Primeiro bonita a camisa, hein? É Santa Rosa Magazine? É, sim. É bonita. Antônio, como é que é esse evento? Olha, quanta gente está trazendo para o centro. O comércio tem que aproveitar isso também, né? Muito bom. É um evento muito importante para a cidade, para o comércio e para a população em geral, porque ele é bem disputado. Você vê que tem aí, ele se agana 20 mil pessoas, parece que ele está falando, 8 mil? É 20 mil, né? Não, são 1.300 inscritos, são quase 2 mil inscritos. Quer dizer, mais de 2 mil pessoas seguramente. Então, você vê 2 mil pessoas, mais os familiares que vêm ver a pessoa correr, muito bacana. Quer dizer, dá um fluxo grande para a cidade, muito interessante mesmo. E tem alguma reclamação de trânsito? Mas eles vão passando e já vai liberando, é rápido. Eu acho que esse ano eles fizeram 5 quilômetros e 10 quilômetros, né? Então, o que acontece é que vai passando e vai liberando, tem que fazer, não tem como, não tem outro jeito. E é uma volta só esse ano e está liberada a rodoviária também. Vai se buscando um espaço e vai agitando aí. Obrigado, Antônio. Obrigado e você. Tá legal. Bom, agora vamos... A chegada dos primeiros colocados nos 5 quilômetros. Tá bom, tá bom. Já, já a gente vai ter a chegada do povo aí. Por que, quer ver só? Nós estamos com 9 minutos. 9 minutos. Daqui a pouquinho a gente já vai ter o pessoal chegando com volta de 20, 25 minutos. Fizemos uma grande alagada, uma peça muito bonita. Galera, aqui está... Já, já estarão chegando aqui. Guardando seus parentes. Os ganhadores. Os seus amigos aqui na Praça da Batriz. Presidiu uma linda alagada. Já está sendo preparado. Quando nós temos início, às 8 horas da manhã. Ó meu amigo Vinícius César Pensa. Tá me assistindo aí, Vinícius? Tá me assistindo aí ou não? Tá assistindo aí ou não? Só, prestigiando. Eu passei em procuração para o meu personal trainer. Ele vai completar os 10 quilômetros por mim. Muito bem, muito bem. Mas nem na caminhada. Eu pago muito bem ele para fazer esse esforço aí, entendeu? E está com o seu número de inscrição lá. A gente vai ver Vinícius César Pensa vai chegar voando. Bem classificado, bem classificado. E é muito legal esse evento. Você que gosta de esportes, é essa tradição. Você sabe que há 50 anos, 50 anos eu que organizei, né? Em 97, estava na prefeitura e nós organizamos. Foi uma beleza. Realmente motiva muito isso aí. É isso aí. O Vinícius que já fez parte da prefeitura. E esse evento traz muita gente para o centro. Atrai as pessoas para o comércio também. É verdade. Olha o nosso prefeito aqui. Como é que está o prefeito? Está... Ainda da mesma equipe minha, entendeu? Aquela turma estava parada, prestigiando aqueles que estão correndo. É que é ruim, né? Você fez igual o Vinícius, Cláudio? Uma procuração para um cara correr por você? Tem quase 3 mil correndo por nós aí agora. Mas é muito bom. Agora vamos aguardar a chegada aí. Mais uns 15 minutos. O pessoal deve fazer os 5 mil, hein? Não, o pessoal deve fazer os 5 mil aí em 20, 20 e poucos minutos, né? Então, ó. A gente já está com 10 minutos e 53. Então já vai chegar o cara aqui. Cláudio, você está muito do meu lado. 7 minutos, não é? É, mais ou menos 20 minutos. Bom dia. Você está ciscando muito aqui do lado. Eu vou ter que fazer umas perguntas diferentes para você. Pode fazer, pode fazer. Eu queria perguntar. Resolvido essa questão do subsídio, vai até setembro. Mais 250 mil por mês. Vai dar em torno de 400. Aí o pessoal pergunta. Quando setembro chegar? Lembrando daquela música da Vanusa. Sim, quando setembro chegar, a gente vai ter avaliado mais 4 meses. Quando setembro chegar, vai ter uma carta também realizada, organizada pela própria Câmara. Enfim, trabalho sendo fiscalizado e a gente acompanhando de perto para que o transporte público definitivamente deixe de ser um problema de mais de 20 anos em São Roque. Agora, você poderia ter feito o remanejamento desse 1 milhão? Porque você pode mexer em até 5% do orçamento. Você, via decreto ali, poderia ter alterado. Mas você preferiu mandar para a Câmara. Sim, exatamente. É muito boa a pergunta, porque talvez teria seguido um outro caminho, né? Porque o subsídio já existe, a lei do subsídio já existe. Então a gente poderia ter utilizado dos 5%, que no ano passado foi 10%. E mesmo assim, a gente quis colocar tudo muito transparente. Participei de uma reunião, de uma CAR, organizada pela Câmara, onde tivemos a presença da empresa, do sindicato. A empresa não foi? Não, uma CAR. Ah, na anterior, não na pública. Uma reunião anterior. E depois teve a audiência pública, onde nós estivemos também. Participei de todos os atos, participei de todas as movimentações, ações, enfim. A gente muito preocupado, porque utiliza-se do orçamento público, né? Para o transporte. E a gente preocupado com isso. Mas também preocupado com a responsabilidade em atender a população. Desde o início, desde quando eu entrei, a minha principal preocupação é atender a população de São Roque. Agora, chegar em setembro, se tiver mais subsídio, você pode fazer via decreto? Até porque tem vereador que acha que ele tem um desgaste muito grande lá na Câmara. Olha, o desgaste político sempre vai ter. Porque, na verdade, é um enfrentamento. É um enfrentamento do problema. Então a gente não pode fugir dele. Os vereadores... Mas alguns pedem, né? Faz pelo decreto. Não, os vereadores, principalmente os da base, eles sempre estão parceiros com a gente. Entendedores, compreensivos. E, lógico, exigem clareza, transparência. É o que a gente tem feito. Reuniões semanais com vereadores, colocando todos os problemas e também as soluções possíveis. E a gente consegue, assim, caminhar com São Roque. Agora, pode falar assim, a empresa está pedindo e o prefeito está aceitando. Está pedindo demais a empresa e está conseguindo? Não, não acho que esteja conseguindo. Veja, ela entrou numa situação danada. Aí, quando foi conferir os números que não estavam condizentes, os números falam. Então não é, na verdade, o que a gente vem ouvindo por aí. A empresa até solicitou mais. Na verdade, eles estão se apertando. Eles vão atrás também da economia deles, da eficiência deles. Eles têm vários problemas aí na própria configuração do processo. O custo para eles é alto. É um dos custos mais elevados de transportes públicos do Brasil. Esse daqui de São Roque. Então essa é a preocupação da empresa. A nossa é que funciona. Agora, confirma a informação que a empresa pode pedir agora a isenção do ISS em torno de R$ 16 mil por mês? Sim, na verdade, ela tem essa pedição. São várias, né? São várias solicitações que ela tem. A do ISS é mais uma delas. É que aí entram outras empresas, né? Não, na verdade, é o seguinte. Ela está dentro do contrato vigente. Logicamente, a gente tem que respeitar. Legal, Claudio. Obrigado. Desculpa já. Eu falei que ia falar só de Correira da Aleluia, mas tem que entrar. A gente vai falar outra hora. Aí a gente vai falar tranquilo. E a gente sempre agradece ao Claudio, que está sempre disposto a falar. Lucas Lima, do Palmeiras. Lucas Lima, o Palmeiras está eliminado ou dá para vir aqui, né? É, dá para ver, né? Estou aqui hoje fazendo um bico, né? Está eliminado. Não chama você muito de Lucas Lima, não? Chama bastante. Está namorando a irmã do Neymar ainda? Não, não. O que está acontecendo que não está acertando esse meio de campo do Palmeiras? A bola está queimando ali, Lucas Lima. Está difícil a estação lá, viu? Está jóia. Vamos lá. Olha lá, primeiro colocado. Vai chegar. Então já vai chegar. Você já está ficando emocionado porque está subindo, hein, Mário? O que você tem para cá? Policial. O Exército. Deixa eu só pedir um favorzinho para ele aqui. Deixa eu pedir aqui. Moço, você pode ficar só um pouquinho para cá para a gente pegar? Não, não. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu brincar com ele. Mourão. Está ali o rapaz ali da aeronáutica dando apoio. E é Mourão o sobrenome dele. Mourão. Do vice, é. Deixa eu brincar com ele ali. Ele vai ficar para... Mourão. Parente do homem. Parente do vice-presidente. Vai chegar. Vamos aqui aguardar. Já está na Rua Barbosa? 5 mil, né? Não tem. Não, de 5 mil. É que quando chega o pessoal de 5 mil, vira para cá. Ah, se vira aqui na espira. Vira na rosina. É. Olha lá. Olha lá. Acho que vem gente aí, ó. Acho que tem um barulho de alguma coisa que caiu lá. Não teve um barulho lá? O vidro de tuberculoso, cara. Caiu um lenço lá. É, vai. Vai chegar, vai chegar. Ó, vai mandando mensagem aqui para mim, aqui, ó. Bom dia, parabéns a todos. Pessoal da Sabesp que manda água. Ó, o Pátio Corina, patrocinador oficial. Tem tudo para você lá, o Pátio Corina. O nosso Ricardo Barbosa, que é o Ricardo Locutor, chefe da Divisão de Esportes, já está lá na esquina avisando que vem gente aí. Ganhador dos 5 mil. Opa! Na rosina de Oliveira, a famosa Rua do Cinema. Está chegando o campeão dos 5 mil. Está virando. Se fosse a corrida de São Silvestre, seria o Brigadeiro. Olha aí. Aê! É o Henrique. Ele vem e se ajoelha. O campeão dos 5 mil. 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 O segundo colocado, pessoal. Pode bater palma. Está aqui o Henrique. Olha só. Vai no sprint final agora. 3º, 4º, 5º. É da equipe Lobo. Deixa eu pegar aqui. Henrique, sei que você está recuperando o fôlego. É Henrique do quê? Henrique da Silva. Parabéns. Você é da onde? Eu sou de Cabreúva. Vai com a equipe do Lobo. No São Roque? É. Eu sou de Cabreúva. Mas você vai entrar como o primeiro de São Roque ou o primeiro no geral? Não, eu entro no primeiro no geral. Geral. Parabéns. Eu sou dentro da cidade, tá? Então está legal. Parabéns. Essa corrida aí foi tranquila? Já tivemos a chegada do campeão dos 5 quilômetros. Aliás, dos 5 mil, iremos na categoria masculina. Henrique Silva, ganhador da prova dos 5 mil. Vamos ver. Cadê o de São Roque? O primeiro de São Roque. Vamos ver se a gente consegue identificar. Então Henrique Silva, de Cabreúva, equipe Lobo, o primeiro colocado no geral. Fala, Juvenal. Olha, Juvenal lá. Aê. Ô, louco. Os caras chegaram juntos ali. O 5KM. Aquele ali é a primeira. Rodrigo, você sabe que é cor diferente a numeração? Não. Deu para identificar, então tem que é a primeira. O primeiro de São Roque foi o Dani ali, ó. O Dani? O Dani do Djalma Nogueira. Eu vou lá. Que número que ele está lá? Filho de camiseta azul lá, ó. O que mais tem é a camiseta azul. Azul clarinho e manga laranja. Vamos lá. E vamos lá, pessoal. Galera dos 10 quilômetros. E aí, morão? E aí, morão? Vamos chegando mais aqui. Então, o primeiro colocado de São Roque, que ele já está muito longe lá. E aí, Chuchu, bom dia. E aí. Aê, o sol está tudo animado aí, hein? Aê, bom dia aí, não? Dá vontade de correr ou não? Só de ver, cansa já, né? Ah, mas vocês estão bem aí. Vocês podiam correr, pô. Não, por nada. Trabalhando muito já de noite. Vocês trabalham ontem? O que é assim? Ah, dá, 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 dá segurando. Ah, pô, já trabalharam pra caramba, né? É isso aí. Os atletas vão chegando. Então, Daniel Silva. Não é Daniel? Henrique Silva, de Cabriuva, o primeiro colocado. Rodrigo, e o primeiro de São Roque é o Daniel. Dani? Eu acho que sim, pelo que eu vi o primeiro a passar, que é ele. Então, vamos confirmar os outros aqui. Foi convocado pra... Olha a galera, ele chegou na equipe de presente no nosso evento. O pessoal vai chegando aqui. Expectativa para a primeira mulher. E aí, Pedro? Pedro, valeu, obrigado. É. Hã? Eles estão lá atrás da igreja, daí eles estão lá. Oferecimento de pátio colina. Você vai conferindo a chegada dos competidores. Então, o primeiro colocado no geral. Opa, olha como é que os caras vêm aí, ó. Ô, louco. Os caras vêm disputando ali. Vamos ver a primeira colocada. Vamos ver a mulher. Quem vem aí? É a Luciana. Aê, Luciana. Vamos aqui na Luciana. Vamos lá, Luciana, que vem lá na cidade de Tatuí, fazendo a festa da cidade de São Roque. Luciana. Vem cá um pouquinho. Luciana, você é de Tatuí. Luciana do quê? Luciana Ramos Marques, de Tatuí. E você é a primeira colocada nos 5 mil. Verdade. Que da hora, muito obrigada. Não sabia. Porque você vai correndo lá no tumulto, não dá pra ver se tem lá. Não dá pra ver. Que delícia, eu tô maravilhada. E a primeira vez que você vem em São Roque? Primeira vez. Vem visitar a cidade dos carnavais aqui, mas pra correr a primeira vez. Então, parabéns, Luciana. Ficou sabendo que é a primeira colocada. Fiquei sabendo agora. Foi você. Feliz da vida. Obrigada. E qual a sua equipe? Pé Vermelho de Tatuí. Pé Vermelho? Pé Vermelho. Ficou com muito orgulho. É isso aí. Dado parabéns aqui pela corrida. Muito obrigada. Valeu. Parabéns. Parabéns. Primeira colocada. Ficou sabendo pela gente aí, pela imprensa. A Daniela chegava na segunda colocada. É que a mulher tá correndo lá e ela não consegue identificar se já tem outra mulher na frente ou não. Olha que pibil aí, ó. Lá de Mairim, que é o pessoal. Olha o Cícero aí. Cícero, grande abraço, Cícero. Vamos lá. Então a gente já tem o Henrique Silva, ganhou a prova dos 5 mil no geral. A Luciana de Tatuí ganhou a primeira colocação, ficou com o primeiro lugar. E aí, valeu. Por volta, quantos minutos vai fazer? 10 quilômetros? Pode bater bola pra ela. Pode bater bola pra ela. Mas mais ou menos, 30 minutos, né? É a primeira de São Roque? Passaram de balas para a Damara, conquistando a segunda colocação dos 5 quilômetros. E a terceira colocada. A Damara. A segunda colocada tá aqui, ó. Essa aqui é a terceira colocada. Terceira colocada, segunda colocada. Parabéns, hein? Damara. E a Ivani é a terceira colocada. Parabéns, Ivani. Olha o sprint final! Olha o sprint final! O que não falta! Olha, olha que louco, eu tô vibrante aqui, ó. As melhores marcas, os melhores resultados aqui. E você que me copia, estamos aqui fazendo aquele aoê. Você que ficou em casa, perdeu. Vem pra cá. Na sétima, terceira edição. Na sétima edição, 73. Eu convido você. Não, nós estamos na 72. Pensando no futuro. Na próxima. Vem conosco, vem conosco. Não falta emoção aqui, nesta corrida. Olha aí o tanto de gente aqui, ó. Você de que canal você é? Canal Tu No Tube. Olha aqui, ó. Tu No Tube, é da onde? Canal Tu No Tube de Itapevi. Itapevi. Fazendo cobertura aqui, nesta festa maravilhosa. Tá live aí? Na edição do... Não, estamos só gravando. Na edição de número 72, sábado de Aleluia. Nós calculamos aqui, mais ou menos, 3 mil pessoas envolvidas neste evento aqui. E convidamos a você. É pessoa com perna, com duas pernas. Gente de todos os tipos, cores e tamanhos. Fazendo parte desta festa aqui. E convidamos você. Vem pra cá, vem pra cá. Bom, bom. Esse cara aí é animado, hein? É isso aí. Tem que ser animado mesmo. Parabéns aí, ó. Vocês são... É um casal de namorado, marido, amiga. Poxa, mas correram abraçado. Aí chegaram abraçados. E ela tá bem, tá bem de fôlego. Tá bem, tá bem. Parabéns, hein? Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Olha aí, pessoal. Olha o pessoal. Os diabos se encontram lá atrás da igreja, pessoal. Olha lá. Olha lá. Já já a gente vai ter a chegada do pessoal dos 10 mil, hein? Já já vai chegar o pessoal dos 10 mil. Olha aí. Olha o Ibiúna aí, ó. Olha o pessoal de Ibiúna aí, ó. Pessoal, manda uma mensagem pra mim como tá chegando o som aí, tá? Olha o Daniel. Olha o Daniel. Olha a super corredora dele. A música Carruagens de Fogo. Ô, Geraldo Corredor. Vem cá, Geraldo. Se Geraldo ia comigo nos Jogos Regionais. Ô, Geraldo. Geraldo Atleta. Você era magrinho, Geraldo. Olha o Jean. O tempo passou. As dificuldades vieram. Dores, artesita, artrose. E você é vereador ainda? Sétimo mandato. Sétimo mandato vereador lá em alumínio. Parabéns, Geraldo. Vem um dia bater um papo com a gente. Lembra dos nossos amigos lá. Ó, então tem um vereador de alumínio. Perdão, tá na sua frente aqui, ó. Fale assim, Regine, eu te amo. Regine, eu te amo. Posto de água atrás da igreja. Ela tá correndo? Ela tá, olha, participando. Ela volta por trás da igreja, toma uma água, um fôlego e depois venha pra retirar o seu kit pós-prova. Ó, o Homem-Aranha chegou aí, ó. Homem-Aranha, Homem-Aranha. É, nunca bate, sempre apanha. Ah, o Homem-Aranha aí, ó. É, Daniel. Vem cá. Ó, Claudio, o Daniel da padaria veio disfarçado aqui. Claudio, Daniel, canal Super Corredores no YouTube, Instagram e Facebook. Você é o Daniel da padaria? É, quase isso. Mano, queima rosca não, viu? Que isso, padeiro distraído que queima rosca. Tá bom? De onde você veio, Daniel? Indaiatuba. 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 Obrigado, cara. É isso aí. Deixa eu pedir um favor aqui pro meu amigo. Segura um pouquinho meu celular aqui, pode segurar um pouquinho? Só pra descansar a mão um pouquinho. Segura, segura aqui. Segura um pouquinho aqui, ó. Tá no ar, não balança muito aí. Senão eu vou falar pro caralho que você balança. Segura um pouquinho aqui pra mim. Tá sentado a gente. Só pra eu. Tá sentado a gente. Tá sentado a gente. Tá sentado a gente. Tá sentado a gente aqui na chegada. Só pra apertar a gente aqui, ó. Vamos lá. Alviseu. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Você é muito bonzinho. Dá um abraço pro Carlos Melo. Um abraço, Carlão. Tá dormindo, Carlão? Só Deus sabe. Eu quero ficar rico também, viu? E manda o funcionário. Manda o funcionário, né? A gente vai trabalhando, né, cara? Deixa eu ajeitar aqui. Ai, eu vou fazer um trampé aqui que eu vou botar de mão. Ai. Perdão aí pela mudança de mão. E vamos lá. E vem a moça de cadeira de rodas aí, ó. Atrás da igreja. Vai estar o posto de água. Bora! E aí? Yes! E aí? Valeu, vai aí. Música, não cumprida. Vamos pra próxima. E vai Corinthians! E vai Corinthians, hein? E vai Corinthians, hein? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vamos ver se sai da retranca, né? Vamos lá. Depois a gente vai confirmar toda a classificação, né? Daqui a pouco já vem a classificação, né, Rodrigo? O importante é o seguinte. Oi, oi, oi. Que o Henrique Silva ganhou 5 mil. E a Luciana de Tatuí ganhou a prova feminina. Já já nós vamos chegar aqui aos 10 mil. Eu acho que vai ser o número 1, o número 2 ou o número 3. Parece que é ida ao banheiro, né? Número 1, o número 2 ou o número 3. É que os quenianos têm esses números aí. Ô, 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 Marcelo, prepara o número dos quenianos aí, hein? Não, daqui a pouco, tranquilo. Ó a senhora chegando aqui, hein? Ô, louco! Exposição, hein? É, parabéns, parabéns. Porra, a mulher correu ali. E, ô, Alexandre, ô, Alexandre, vem cá. Pô, você tá... Você tá foda, hein? Você tá correndo pra caramba, hein? Nada. Tô brincando, tô com o joelho machucado hoje. Se não tiver o joelho machucado, parabéns. Alexandre, que... Olha, a emoção de chegar aqui, ó. Cada um comemora. Parabéns. Venceu mais um desafio. A relata chegando aí. Faz a festa, relata! Muito difícil. Pra mim, que sou uma iniciante, é algo assim, realmente inacreditável. Pra quem tinha problema respiratório, e conseguir correr, é um milagre. Parabéns. É isso aí. Registro. Pessoal, vai mandando mensagem pra mim aqui, como é que tá chegando o som, tá? O pessoal vai... Olha, a mulher vem voando. Põe cuidado, menina! Cuidado. Ela chegou voando aí. Vai chegar o primeiro colocado, tá descendo já, por quê? Olha o super-homem aí, ó. E a mulher maravilha! Viu? Pera aí. Sabe quem chegou antes que vocês? O homem invisível. O homem invisível chegou primeiro. O homem invisível chegou. Dois segundos. Vem chegando o primeiro colocado. Vamos junto, vamos lá. É o número, é o número seis. Parabéns, hein? Parabéns. Kenia. Parabéns. Não deu pra ouvir o que ele falou? Primeiro colocado, número três. Marcelo, aqui, eu falei pra você. Vamos aqui, dá o número três pra mim aí, ó. Falei pra você, que era o Sendaku. É o Sendaku. O Sendaku. 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 Amogni, né? Amogni, que é do... É Keniano. 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 Foi o grande campeão. Falei pra você que o Sendaku ia chegar, hein? E olha aí, garoto, parabéns! Sendaku! Agora o terceiro, tem que achar aqui, quatrocentos, você lembra? Quatrocentos e quatro. É, eu não vou lembrar direito. Vitória do Sendaku. Olha, mais uma carta chegando, pode bater palma pra ele, pessoal. Vai chegar o Sendaku. Vai chegar. É que me guasa. E aí? Quem ganhou a corrida? Quem ganhou? Sendaku, corredor número dois. Sendaku. Sendaku, ele é o número dois. Número três. Dois. Número dois. Número dois. Olha ali. É, número dois. Aí tá errado, é o número dois. Então, aqui, peraí, a organização errou o nome dele? É, não, o número dele é número dois. Três. Não, dois, porque no número dois, na lista, tava uma mulher. Mas ele correu com o dois. A mulher deve ter corrido com o três. Mas os caras tão patateando aí pra caramba, hein? É, mas foi muito bom. Ele passou o Jacob em frente à Câmara Municipal, vieram brigando quase um quilômetro e ali conseguiu a grande vitória. Parabéns, Rodolfo. Valeu, mano. Dizem que tá errada a sua lista aí. Mas é o número três. É o número três que chegou aqui, né? Número três. Porra, mas os caras ficam dois meses pra fazer a lista e põe o número errado? Não precisa ver porque, veja bem, a lista, eu sei que é a lista com cinco minutos antes da largada. Essa tá a oficina, é o número três. Cinco minutos antes da largada, se o cara passar uma lista errada, manda embora. Não, mas é o número três que passou aqui. O dois? É. O dois chegou, acho que em quinto. É. É, meu amigo. Mas é o síndico. Pô, os caras ficam fazendo a lista e erram, pô. Esse pessoal da cronometragem ali, hein? Vamos lá. Cinco quilômetros. Chegando em peso aqui, hein? Aí já. E aí, tirou a máscara aí, ó. Agora é o Peter Parker. É. Agora sai como jornalista. Peter Parker aqui em São Paulo. Já tem nada. Olha ele também. Três. Olha o Nasa chegando. Vamos andar. Ih. Ih. Levou o tempo ali, ó. Aê. A festa aqui na cidade de São Roque. Mal posicionado. O negocinho ali derrubado, hein? Olha o senhor lá chegando aí. Vamos bater pra volta aí. Ei. Cronometragem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, amorão. Nossa senhora. O negócio não tá muito firme, hein? Não, hein? Tá meio solto, hein? É, tá meio solto o negócio aí da cronometragem. Já enroscaram o pé ali na saída. Olha a Tânia chegando. Vamos, Tânia. Ih. Caminhar, correr, parabéns, Tânia. Olha a Simone chegando. Parabéns, Simone. Obrigado pela sua participação. A galera, olha os nossos primeiros chegando. Uma salva de palma, pessoal. Olha aí, garoto. Parabéns aí. Galera da academia do caminho. Palminha, parabéns, pessoal. Tá funcionando os cruzes. Só tô esperando eu chegar a primeira colocada aqui. Ah, tô me divertindo aqui hoje. Vamos, Tânia. Olha a galera. Escute o live, quem participando aqui conosco. E o pessoal chega aqui, olha a empolgação. Olha lá, cartão. Parabéns, parabéns pela sua participação. A galera chegando. Vamos lá, pessoal. Capitão Celona, hein? Ah, foi Maria, hein? Cheguei, meu. Fernice e polido. Tá querendo o Palmeiras. Tá aqui. Palmeiras chegando, iluminado. Oi. Tá querendo o Palmeiras. Ô, Ronaldo. Ronaldo. Esse entrou no meio. Tá chegando. Entrou no meio. Dentro de alguns instantes, nós temos a chegada da primeira colocada dos 10 quilômetros. Tanto campeão. Tão chegando aqui, todo mundo. Olha aí. Pessoal do 5 mil. Mais uma festa chegando. Opa, até palmos de mim, pessoal. Valeu, Celsílio. Olha aí. Pessoal vai chegando. Pio, segunda-feira, hein? Vamos ver a chegada aqui. A primeira do 5 que tá chegando. Pode fazer a festa. Tá acabando. Mais uma carta dos supercorredores. Olha aí. The Flash acaba de chegar. Primeira carta dos 5 quilômetros. Aliás, dos 10 quilômetros feminino. Vem chegando, pessoal. Vamos preparar para recebê-la com power. A primeira colocada do feminino. Alô, no som. Alô. Então ganhou o Sendaco. Olha lá. 199. A primeira colocação. A primeira se nariza. A segunda. Corrida de bola. Com o Solata. Mais uma da equipe. Loasa. Grande campeã. Dos 10 quilômetros da categoria feminina. A Consolata aqui. Aqui tá muito alto o som. Olá, Paulinho. A Consolata aí. Olá, Paulinho. A Consolata aí. E o weather is cool. That's cool. Did you receive invite of some rock, some rock conversation? Yes. Oh, that's great. You and other people here? Yes. It's a team athletes. Yes. Oh, where are you from? From Kenya. Kenya. Oh, did you camp? Did you camp to camp for the country? A Consolata. What's your name, complete? Consolata. Consolata Cherotichi. Parabéns. Primeira vez que ganha aqui? Sim. Is it the first time here? No, no, no. Is it the first time here? Last year I... Is it the first time? Yes. Primeira vez. Primeira vez. Obrigado. Ah, thank you, people. Nós falamos aqui... Vamos juntos aqui, ó. Falamos aqui, eu e o nosso brother aqui, com a Consolata, que veio direto do Kenya e eles receberam o convite para vir pra cá. É por isso que nós estamos vendo essa equipe de keniano aqui. Acabei de falar com ela aqui. Ela está muito feliz de estar aqui no evento e nós estamos prestigiando aqui essa festa aqui. Primeiro lugar ganhou... É Sindaco, Sindacu, como é que é? E também a Consolata, primeiro lugar. Não, mas a pronúncia é correta. Você sabe? É Sindaco, Sindacu ou não dá o Sindaco? Alguns deles não falam inglês e nem espanhol. Aí pode ficar devendo. Vamos lá. Poder bater palma pra ele. Na sala de palma. Pessoal, daqui a pouco a gente volta então. Então a gente teve aí a premiação, a primeira colocação do masculino Sindaco. Vamos lá. Chegando mais um atleta. A quarta colocada pode bater palma pra ela. Que é do Keniano. É a nossa linha aqui. Agora está chegando. A sala de palma. Olha o rodoval. Grande rodoval. Está a equipe Nova Esperança. Opa, os ganhadores estão lá pra baixo? Sim. Tá, obrigado. Opa, já vem mais uma corrida aí ou não? Qual vai ser essa próxima aí? 19 de maio em Mairink da Hunners. Opa, legal. 19 de maio em Mairink. Exatamente. Excelente evento. A estrutura é perfeita. É isso aí. Está feito o convite. Aí, vamos lá. E aqui a gente vai... Então, é o seguinte. O Sindaco, primeiro colocado. Primeiro colocado no masculino. Me ajuda aqui. O Henrique... Vamos lá. 5 mil. Primeiro colocado, o Henrique Silva. Que é de Capriúva. Correu pela equipe Lobo. Primeiro colocado entre as mulheres. Foi como é que é? Silvana. Silvana, que é de Tatuí. Aí, no masculino, o Sindaco e a Consolata. Deixa eu ver se eu consigo pegar um representante da equipe. Agora aqui está até mais sossegado. Vamos ver se a gente... E aí, tudo tranquilo? A corrida? Opa. Tudo certo. Bateram um recorde. Conseguimos. É isso aí. Bom, deixa eu chegar mais aqui no... Já vamos subindo aqui por trás da igreja. A gente já vai lá na... Na premiação. Mexendo aqui com as ruas centrais de São Roque. Obrigado a você que nos acompanhou. Com apoio, patrocínio oficial de Pátio Corina. Vai mandando uma mensagenzinha para mim aí. O pessoal está perguntando como é que foi a participação dos... Eu não consigo ver aqui. O Zé Balaio está assistindo. Então, do São Roquenses, como eles passam tudo ali na hora, a gente não tem como identificar o primeiro São Roquense. Mas a gente já vai tentar confirmar daqui a pouquinho, tá? Tá bom? Vamos chegar aqui na praça. Vamos lá. Vamos chegar. Agora já vou vir na praça aqui. Vamos lá. E o pessoal gosta de fazer uma foto ali no pódio. Então, daqui a pouco a gente já vai ter a liberação dos atletas. Deixa eu pegar uma geral aqui da praça. Vamos lá. Olha a festa. Olha só. O pessoal vibrando com a chegada dos nossos atletas. Então, já já a gente vai confirmar as colocações. O pessoal está cruzando a avenida. Cuidado. O pessoal está chegando forte agora. Vamos lá. Então, daqui a pouco, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Nós vamos fechar essa live. E daqui a pouco a gente vai retornar confirmando as colocações, tá? Aí a gente já tem a classificação final. Para a gente passar os ganhadores. O pessoal quer saber como é que foi o pessoal do São Roque. Mas, nas duas provas principais vencidas pelos quinianos. Mantendo a tradição. A gente volta daqui a pouco, pessoal. Com mais informações ao vivo aqui da Praça da Matriz. No momento da premiação, tá bom? Corrida da Aleluia. Edição de número 72. Patrocínio oficial, Forte Ocorina. Até já. Pessoal, estamos voltando ao vivo aqui da Praça da Matriz. E nós vamos confirmar para vocês os ganhadores, os cinco primeiros ganhadores de cada categoria, tá? Deixa eu só... Já saiu a classificação aqui. Eu só vou me aproximar aqui para poder pegar direitinho os cinco... Opa! Desculpa! É muita selfie hoje, né? É. Deixa eu só passar nesse cantinho aqui. Moça, vou passar só nesse cantinho. Obrigado. São vencedores, como sempre, corredores africanos. Deixa eu chegar aqui, que eu estava com a minha classificação. Fala, Roy Coberto. É o seu grande ouvinte aí. Tudo bom? É... Dudu, você está com a foto aí dos ganhadores? É que eu fiquei longe do meu amigo Marcelo Roque aqui. Então abre para mim aqui para eu pegar. Espera aí, você está fotografando aí? Não quero atrapalhá-lo. O pessoal está aproveitando para fazer foto para caramba ali. 10 quilômetros ou... É... Vamos pegar dos 10 quilômetros. Primeiro colocado. Dá para ver aqui? Vai ter que abrir aqui. Vamos lá. Abre lá. Atenção. Primeiro colocado. Masculino. Sendeco. Aleuguinin Amonye. Primeiro colocado. Segundo colocado. O Jacobi Kipiproti. Aí nós temos em terceiro lugar o José Alves da Silva Júnior. Em quarto, o Marcos Vinícius Coelho Ferreira. E em quinto, o Rafael Santos Novaes. Você acha que eu não consigo pegar aqui? Não dá. Bom, agora... Então o Sendeco ganhou. Agora, no feminino, a prova principal. Ganhou a consolata Xerotiki. Em segundo, Andréia de Lima. Terceiro, Jaciane Barroso de Jesus. Quarto, Nilva Pereira da Silva. E em quinto, Maria Luciana Siqueira de Paula. Aliás, vamos agora para o 5 mil. Vamos lá. Se vai conferindo o resultado. A gente vai falando aqui para você. Depois a gente vai ter a premiação. A gente vai entrevistando o pessoal. E no 5 mil, quem a gente entrevistou lá? Luciana Ramos Marques, que é de Tatuí. Segundo, Daimara Vieira da Silva. Terceira, Antônio Araújo. Quarto, Flaviana Muniz. Quinto, Ariane Cecília da Silva Ferreira. E aí, no masculino geral. Eivique da Silva, que é de Cabriúva. Gilson Nascimento Silva. Rácius Lopes Damasceno. O Maicon Francisco de Souza em quarto. E o Tiago de Oliveira Pires em quinto. Obrigado, Dudu. Do painel regional. Então, está aí os ganhadores para você, tá? Aí a gente vai começar a entrevistar o pessoal. Movimentação muito grande. Oi, deixa eu dar uma passadinha por aqui. Olha a família unida, a família escopela aí, ó. A mãe fazendo... Os caras estão correndo, hein? Estão correndo e muito. O Alexandre é um exemplo. Porque você pesava quantos quilos, Alexandre? Pesava 120 quilos, Wander. 120. E hoje você está pesando uns 70. 78. Caramba, e você fez cirurgia? Eu fiz a cirurgia, Wander. E também, você está correndo? Fazem três anos. Eu fiz a cirurgia. Logo depois, eu comecei a praticar esportes. Então, são três anos de corrida já. Antes você não praticava esportes? Eu pratiquei quando eu era jovem. Depois eu treinei na faculdade e parei com esporte. Mas somos jovens ainda, pô, né? Somos jovens. O que importa é a cabeça, né? É, mas o esporte deu uma virada na sua vida. Graças a Deus. Mudei completamente disposição para trabalho, para tudo, Wander. Foi muito bom. Legal. Parabéns pelo trabalho. Cadê o Renan? Obrigado. O Renan está aqui. Olha o Renan. Renan, e você entrou na onda do pai aí? Eu entrei sim. Comecei correndo junto uns meses depois. Estou até hoje fazendo corrida. E correu junto, 5 mil? Corri, correi sim. Ganhou? Chegou na minha frente um minuto e meio. Mas também tem a perna. Tem a perna mais comprida. É verdade. Obrigado. Um abraço. Vamos subir aqui um pouquinho mais. A galera toda participando, trazendo alegria a todos os nossos participantes. Vamos pegando aqui os ganhadores. O pessoal vai fazendo a festa aqui. Olha aí. Todo mundo guardando a foto para a posteridade. Olha lá. O Hélio Fogueteiro. O Hélio Fogueteiro está com uma placa. É para você, Alexandre Veterinário. E solta um fogos de artifício. Olha aí. É fogos de artifício. Vamos lá. Olha a Mulher Maravilha. A Mulher Gato. Chegou o Girumix aí. Você é de onde, Mulher Gato? A Batgirl Sorocaba. 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 E a Mulher Maravilha? Sorocaba também. Sou de Sorocaba. Agora o Cachoeira é de onde? Campinas. E você é de onde? Sorocaba. O pessoal de Sorocaba vem tudo fantasiado? Sim. Vocês vieram correr ou vieram num baile de fantasia? Os dois. Vieram alegrar os corredores. Agora o melhor de vocês aí de super-heróis, já até falei para ele, quem chegou primeiro foi o Homem Invisível. Segundo fui eu, terceiro o Keniano. Sabe que uma vez o Homem Invisível, não vou contar isso aí. Não, eu não sabia. Você conhece que a Mulher Maravilha estava sem roupa num prédio ao lado da piscina? É, estava sem roupa na piscina. O super-homem estava passando e veio com tudo para cima dela. O Homem Invisível tomou um susto. É isso aí. E vocês vão sempre correr fantasiados? Sempre. A gente faz questão de vir fantasiado para alegrar as pessoas. É isso aí. Incentivar e empoderar as mulheres. Aê. E está aqui o Hélio Fogueteiro em São Roque, o primeiro. Obrigado. Hélio, legal ver essa festa, né? Com certeza. É uma corrida que... Sexoagésima corrida. Então ela já tem a história dela formada na nossa cidade. Você está solto. Vai ter fogos hoje aí? Não. Hoje nós estamos com troféus e medalhas aqui. Ah, garoto. Está aqui. Para você me achar, Wander Luiz Rosa. Wander Luiz Rosa. Vamos ver. Isso. A Mulher Maravilha. A Mulher Gato. Olha, vocês que fizeram todos esses troféus aqui... Troféus e homenagem. Olha que bonito. E homenagem à Capela do Santo Antônio. Quem... Pô, e lá nos troféus São Roque, vocês chegam lá e falam, quero fazer um... Qualquer tipo vocês fazem. Qualquer tipo. Só levar a arte para nós que a gente desenvolve toda ela. De acordo com a necessidade do cliente. Olha aqui, tem a classificação geral, né? Legal. E depois... Masculina Feminina, Equipe de 1º a 5º, Geral Masculina e Feminina de 1º a 5º e Atletas de São Roque, Masculina e Feminina de 1º a 5º. E vocês fizeram as medalhas também? Todas as medalhas também. Tanto das crianças como dos adultos. Aliás, eu vou mostrar com alguém aqui que está com uma medalha, para você ver como ficou bonito aqui. É só. Moça, deixa eu mostrar a sua medalha aqui, ó. Mostra. Olha aí. Também no formato... Não, é. No formato do Santo Antônio, né? Sim. Gostou? Muito bem, ó. Você sabe quem faz essas medalhas? É? Sabe quem faz? O quê? As medalhas? Não, não sei. O Hélio Fogueteiro. O Hélio que faz aí, ó. Ah, que legal. Na verdade, ele paga para fazer, né? Porque ele não faz. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que é caviar? Não sei. Você é a Jaci. Eu sou a Jaci. Amiga da minha sogra. Exatamente. A sogra do Ninho. Também. Você vê como é que eu sei? Tenho você no meu Face. Parabéns. Parabéns. Minha sogra não veio, pô. Por que ela não veio? Você podia ter vindo, né? É, ela está assistindo lá. Não tem vergonha. Dira essa palavra. Hã? Ah, foi ao vivo. Hã? Foi ao vivo. Então está joia. Obrigado. E o pessoal se diverte fazendo foto aqui. Aproveita lá. Agora chegou. The Flash. Olha lá. Deadpool. Olha o Deadpool. Deadpool Super Homem. Tem dois Super Homem? Hã? Tem dois? Juntando os dois, não dá um, hein? Carlinhos Coelho. Uma das maiores malas de São Roque. Olha aí. Olha lá. O homem dá bagunça aí, ó. Agora vai, hein? É. Ele está acertando. O que está acontecendo aí? Chegou o Pantera Negra. Chegou o Pantera Negra. Chegou o Pantera Negra. Aí. Eu quero um pouco com essa resposta. Obrigado a você que está com a gente. Pode mandar um oi aqui, ó. Acenou, acenou, acenou. Todo mundo que acenou para mim aqui, ó. Como está o áudio, vai mandando aqui, ó. Esse cara faz um agito. Olha lá. Deadpool Super Homem. Batgirl. Olha, está todo mundo aqui. Flash. Olha aí, ó. Se diverte, hein? Aí está o pessoal fazendo a festa. Vamos, Ciclo. Olha que bonita a praça. Já encerrada a prova. A gente só está aguardando a confirmação oficial dos atletas de São Roque. Que a empresa está preparando aí. Essa empresa tem que fazer a coisa mais rápida aí, pô. Está demorando muito. Essa empresa aí desenha uma coisa para você, viu? Tem que fazer mais rápido, pô. Vamos chegar aqui no Ricardo. Oi, perdão. Desculpa, amigo. Oh, meu amigo aí. Tudo bem? Está aí. Beleza? Tudo bom? Tudo bem? O Alô que está gritando aí, moça. Repita esse grito aí. Cadê aqui o... Está bom? Cadê aqui? Vamos pegar aqui o pessoal. Está aqui, ó. O Christopher e o Ricardo. Christopher, foi tudo bem na organização, hein? Ricardo, já tem a premiação aí? Essa empresa já liberou a premiação? Demora? Demora, hein? A conferência, principalmente, dos moradores de São Roque. É, dá uma demorada. Aliás, eles posicionaram ali o cronômetro no meio, uma cadeira de rodas levou. E na saída ali, o piso o pessoal estava levando no pé, né? Acho que alguns cuidados que eles precisam tomar, né? É, isso aí, na realidade, é muita gente, né? É, mas dá uma reforçada ali. Além de ser meio chatinho o rapaz lá, viu? Sim. Bom, agora é aguardar o pessoal fazer a última conferência junto com o pessoal da federação para a gente ter o resultado final. Mas no resto foi legal? Está tranquilo. Graças a Deus. Aí deu tudo certo. Vamos agora para a cerimônia de premiação. Ah, legal. E aí, Christopher, beleza? Escuta. Beleza. Estamos mandando bala. Show de bola. Mais um ano. Sucesso. Pessoal do departamento, de parabéns. A prefeitura de São Roque, de parabéns. Quero ressaltar, agradecer os patrocinadores que nos ajudam todo ano. Que fazem um esforço para fazer com que essa corrida seja realizada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, viu? Ó, Vinícius Unimed. 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 Pessoal da Mosco nos ajudando. Vai rolar. Dê uma palavra, por favor, sobre o que você acha da corrida e o quanto ela é importante para quem quer buscar a qualidade de vida e tudo mais. Para a gente é um prazer patrocinar uma corrida desse tamanho, a 72ª edição. A Unimed São Roque veio com o conceito de mudança de hábito, muito importante para as pessoas se conscientizarem na mudança de hábito, né? Isso é uma campanha nacional e a gente está fazendo uma ação hoje aqui com a nossa equipe que faz parte do mês Unimed, que é o mês criado pelo sistema Unimed para incentivar as práticas mais saudáveis. Então a gente está aí com uma equipe com mais de 100 pessoas e é muito importante estar com esses caras aqui fazendo... E o pessoal da terceira idade? É, o pessoal da terceira idade, eles são um grupo de medicina preventiva, que eles têm atividades físicas, alongamento e hidroginástica. Tem um grupo de mais de 200 pessoas que participam com a gente lá na Unimed e desses 120 estão aqui hoje presentes. E eu quero saber se o presidente, o doutor Rangel, veio ocorrer, que ele precisa entrar em forma. Presidente, eu não sei se ele está por aí. Mas é bom, pelo menos a caminhada ele tem que fazer, né? Claro, sem dúvida. Obrigado, parabéns. Obrigado. É isso aí. Daqui a pouco a gente já vai para a premiação aí. Daqui a pouco a gente já vai ter a definição aí. É, isso sempre é uma coisa que é comentado, né? Fala, porra, mas vocês ficam enchendo o saco. Não, mas aqui já tem que separar rapidinho os cinco colocados, né? E já faz a premiação, tudo bem? Para não ficar tanto tempo, né? Olha, a família curtindo. Olha aí, o pessoal está aí, ó. Ah, deixa eu ver o pessoal da Luasa aqui. Cadê o campeão? Quem é que faz a tradução para mim ali? Aqui está todo mundo. Então vamos lá. Ó, pessoal da Luasa. Vamos conversar agora com mais calma aqui. Então são... Quem é que conversa comigo? Se conversa, faz a tradução com ele aqui. Primeiro, vamos lá. Você é o ganhador da prova principal. Essa primeira eu faço. What's your name? Porque todo mundo quer saber como é que é a pronúncia correta. What's your name? Como é que ele fala a pronúncia correta? Porque ele fala muito depressa. Como é que você pronuncia o seu nome? Como é que pronuncia o seu nome? Sua pronúncia. O seu nome? Aqui está tudo mudou. Eu gostei de falar com o seu nome, seu nome, meu nome é Sandekur Adelino, Sandekur Adelino, Sandekur, Sandekur, a pronúncia não é fácil né, tava uma briga pra saber se era Sandekur, você é da equipe? Sou da equipe da Luasa, sou da equipe da Luasa. E a nacionalidade dele? Da Etiópia. Etíope, e ele está há quanto tempo no Brasil? Mais ou menos umas duas semanas. Pouco tempo, pouco tempo, e é a primeira prova que ele participa? Sim, é a primeira prova que ele participa, e antes dessa ele foi pace né, foi coelho na Maratona de São Paulo. E como é que vocês localizam essas feras lá na África, quem é que dá dica? É, o Luiz Antônio, o manager deles. E você faz parte da equipe também, seu nome? Sim, meu nome é José Alves, eu fui terceiro colocado e primeiro brasileiro hoje na prova. Legal, parabéns, você foi no geral? Eu fui terceiro colocado e primeiro brasileiro na prova. Legal, e vocês ficam em que cidade? Taubaté, São Paulo. Taubaté, parabéns hein, sucesso, né, e que você tenha muitas conquistas por aqui, e até o fim a gente vai aprender o nome dele. Como é que é seu nome? Fala devagarinho aí. Meu nome é Sandekuadele, eu vim da Etiópia, eu vim da... O nome é Slow, Slow. O seu nome é Slow. Não? Você explica o seu nome é Slow. Sim, é Slow, Slow. Slow, Slow. Sim, Sandeku. Sandeku. Repita. Repita, repita, repita. Sandeku. Aí, agora nós vamos aprender o nome dele. Parabéns, hein. É isso aí. Agora deixa eu ver aqui, ó. Você foi a primeira colocada no 5 mil, né? Luciana. Ramos, Marques. E agora, você na hora não sabia que tinha sido a primeira colocada, né? Não sabia. Cheguei na largada, corri, e hora que cheguei na chegada, não sabia. Você que me viu. Parabéns. Obrigada. Olha lá. Vamos agora ver quem mais aqui. Então, Sandeku. Primeiro colocado. Ele é Etíope. Tá aqui meu amigo Robson Navarro, Diniz. Depois vai ter aquele vídeo legal aí com o Dudu, né? Eu tava treinando falar o nome do ganhador. Sandeku. É, eu não consegui falar aí. Eu tava tentando uma tradução ali com o meu tradutor que fala inglês aqui, mas ele não me atendeu. É, mas é difícil. Mesmo em inglês ali, é difícil pegar. Sandeku. Etíope. Ah, Etíope. Etíope. Parabéns, né? Esse pessoal já tem uma tradição aí de se dar bem em corridas, né? Eles são especialistas nessa área e São Roque não seria diferente, né? Faturaram aqui também. É isso aí, Dudu. Muitas fotos depois no painel regional, hein? Muitas fotos. Depois a gente posta tudo lá pro pessoal acompanhar. Aí, beleza. Deixa eu marcar aqui, ó. Robson Navarro. Marcar. Vou marcar aqui tudo bem. É isso aí, beleza. Vamos lá pra premiação. Tá bom? Vamos pegando aqui. Você já sabe que o Sandeku ganhou em primeiro lugar. Vamos ver, gente. É que o pessoal tá disperso aqui ainda. É, vamos lá. Enquanto isso, o pessoal vai se divertindo no pódio aqui, ó. Todo mundo faz uma foto no pódio. Ó o Inhan aí. O Inhan aí, você é um personal trainer. Aí você trouxe o seu time aí ou não? Sim, eu trouxe. Nós viemos em 22 pessoas. 22 pessoas? Graças a Deus todo mundo fez, todo mundo correu bem. Todo mundo concordou a prova, sem nenhum incidente. E foi corrida ou tinha gente na caminhada? Só uma pessoa na caminhada. O resto, os 21, toda corrida, participaram dos 5 e dos 10. E eu quero saber do meu atleta, o Rock do Ski. Como é que ele foi? O Rock do Ski, infelizmente, aquele sem vergonha não quis vir. Não veio a Rock do Ski. Você tá treinando duro com ele lá, pô. Sim, sim, nós estamos treinando lá. Ele veio lá em terça e quinta, ele vai treinar com a gente lá. Mas não quis vir participar. Vamos ver se ano que vem ele veio. Legal. Parabéns, Inhan. Obrigado. Alô. Vamos lá. Vamos começar daqui a pouco a premiação aí. A gente resolver essa parada. Corrida da Aleluia com o patrocínio oficial do Pátio Corina. Eu tô aguardando a confirmação do primeiro lugar. Teve gente que perguntou pra mim. O Ceará foi o primeiro colocado? Eu não tenho a confirmação, porque justamente ali na hora passa muita gente. Então a gente não tem a primeira colocação. E depois a gente vai ter publicado todos, né? Porque você tem muitas categorias, entendeu? Então é igual a corrida de São Silvestre. Então você vai pegando aqui, ó. Porque olha, depois, ó. Categoria feminino, 60 anos em diante. 60 anos em diante, segundo lugar. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Categoria 70 anos em diante, terceiro lugar. Aí você tem aqui também. De 55 a 59. De 65 a 69, masculino. De 50 a 54, feminino. De 60 a 64, masculino. De 45 a 49, feminino. De 50 a 54, masculino. Feminino de 55 a 59. De 30 a 39 anos. Quer dizer, você tem um monte de categoria ali, né? E tem os troféus maiores ali. Ixi Maria, hein? Caiu um troféu. Ave Maria. Depois nós vamos recolher. Está intacto. Vamos lá. Vamos lá. E já já nós vamos ter a premiação. Enquanto isso, o pessoal vai se divertindo aqui, né? Todo mundo vai levando uma foto de lembrança. Que beleza. Que paixão, hein? É amor na corrida que encontramos. Vocês correm um do lado do outro? Sempre. E mãozinhas dadas? Mãozinhas juntas às vezes. Que legal. Vocês são de onde? Barueri. Barueri. E você também? Itaquera, São Paulo. Itaquera, São Paulo. Então está legal. E participando aí, primeira vez, São Roque? Primeira vez. Tá bom. Gostaram da prova? Gostei. Muito organizado. Parabéns mesmo. Tá legal. E dá mais um beijo, então, antes de me dar. Olha o amor, é lindo aí, ó. É isso aí. Ronaldo Alves, que está me assistindo aqui. Estava correndo. E o pessoal vai sentando aqui. Tem um gostinho de ficar no pódio, né? É um gostinho de ficar no pódio. É um gostinho, né? Equipe Runners. Runners MK. Equipe Runners de Mairink. Isso aí. Olha aí. Vocês foram bem aí? Quem foi a... Quem foi a mais bem colocada aí? Ela? Quem foi a mais bem colocada aí? Você? Quem foi a mais bem colocada? Eu. Como é seu nome? Itala. Itala. Opa. E você, que categoria? Eu não sei se eu dei uma categoria, mas eu fiquei em trigésima no geral. Parabéns. E deixa o povo fazer a foto aqui, ó. Então, vamos lá. Prova os ganhadores. A gente já falou aqui. Um queniano. E o pessoal vem aqui no palanque e tal. E o orgulho de mostrar. Olha lá. E o orgulho de mostrar ali, a premiação ali. Olha aí. Estão aí, correram bastante ou não? Provei. Vocês são da onde? São Roque. Aê, São Roque. Que bairro. O bairro Jardim Meni. Meni, ali perto do Grêmio. E você? Em Sorocaba, só que trabalho em São Roque. Trabalho aonde? Corpo de Bombeiros. Ah, é? Opa. Segundo lugar, hein? Segundo lugar? Segundo lugar no 5KM. Legal. E aí, no geral? No geral, no geral. Como é seu nome? Gilson. Gilson. Tá sempre correndo aí? Sempre correndo, sempre correndo. Parabéns, hein? Vamos lá. Daqui a pouco a gente já volta aqui para a classificação final. Opa. Estamos registrando ao vivo aqui na Praça da Matriz. A gente vai reencontrando amigos. E ainda não saiu o resultado final, hein? Ainda não saiu o resultado final. E aí, aí, aí? Estamos aguardando aqui a classificação final. Claudio, aperta os caras lá para sair a classificação aí, pô. Aperta os caras aí, pelo amor de Deus. Ainda que eles trabalhem com o tempo, né? É isso aí. Olha lá. Vamos ver aqui. Vamos aparecer aqui ao lado. Opa, vamos lá, premiação. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Nilva Pereira da Silva. Maria Luciana Siqueira Paula. Por favor, comparecer aqui ao lado do palco para a premiação. Vamos lá para a premiação, então. Vamos começar com a premiação. Convidamos também. Dos 10 mil. Deixa eu passar aqui de novo. Aléone Amogne. Jacobi Kemboi, que protege. Tudo bem? Opa. José Alves da Silva Júnior. Opa. Pessoal, vamos para a premiação, hein? Olha lá, o homem que faz os troféus também. É, velho fogueteiro. São Roque, o primeiro. Sendo registrado pelas lentes do nosso Matilde. Olha lá, Matilde. Caprichou, hein? Deu para esconder a barriga dele? Deu, deu, deu. Pôr o troféu na frente, né? É. Olha lá. Olha lá. E o pessoal quer foto aí, ó. Olha lá. Olha o Roque aí, ó. Olha lá. Caprichou na foto do Roque aí ou não? Olha, o cara está sorridente aí, ó. O cara nem... Olha, vê se saiu aí. Ficou boa a foto aí, não? Tem que sair bonito na foto, né? Ah, sim. Você é chique. A próxima prova. Acompanhe pela página do Facebook, a Rádio Colômbia PM. Lá você tem a cobertura completa da nossa... Foi pra gente, ó. Olha o vídeo. Reginaldo, um abraço. Além do vídeo, você também tem fotos, enfim. Olha o pessoal, tudo ali. E você pode acompanhar também. Vamos para a premiação. Vamos lá. Vamos para a premiação. Vamos dar início à premiação, então. É esse daí, né? Primeiro colocado é da Tanzânia. E está aqui. O nosso amante vai confirmar. Está aí a Constança. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigada. Você já é três meses? Três meses. Ah, que poxa. Três meses. É isso aí. Parabéns. Ele, primeiro colocado. Sendekur. Nome é duro falar, hein? Sendekur. Sendekur. Boa. A nacionalidade dela, qual é? Ele é etíope e ela... Kênia. Kênia e Etiópia. Está confirmando toda a premiação. Você pegou a dos cinco? Ele é morador de São Roque. Ah, sai dos moradores de São Roque? Então, ó. Primeiro lugar é de novo o nosso Ceará, né? Então é o Ceará aqui, né, Rodrigo? Francisco Carlos da Silva, Leandro Aparecido Dias, segundo colocado, Adilson Ramos da Silva, o terceiro, Leonardo Sá, Tele Souza, o quarto e Delfino Barbosa da Silva, o quinto. E entre as mulheres, a Juliana, olha a Juliana que está se destacando muito, Juliana de Souza Bueno, Célia Priscila de Barros Casola, Eliana Leite Brandão, Elenice Pedro, Pedroso Rodrigues e Raquel Aparecida Rosa. Então a gente já tem a divulgação dos cinco e dez mil, principal, e agora, lembrando que essa aqui é moradores dez quilômetros, ainda não saiu dos cinco, né? Não saiu dos cinco ainda, né? Francisco, é o Ceará aí? É, é o Ceará. Então o Ceará primeiro colocado. Então mais uma vez o Ceará fica entre os melhores de São Roque. E a minha amiga, tão amiga que esqueço o nome dela, Juliana, ela que faz triátilo, né? Sim, faz triátilo. Então tá, depois a gente, a Leandro Aparecido, vamos já passando a confirmação. Ceará mais uma vez. No geral já saiu aqui, é, não, os melhores de São Roque. O Ceará foi o primeiro colocado de São Roque. O geral. Geral, geral, tá lá. Não, o São Roque? Eu acho que ele foi o quarto no geral, eu acho. Não, não. Acho que ele foi o primeiro São Roque. É, o primeiro São Roque. Vamos, daqui a pouco, bater um papo com o Ceará aqui, o pessoal vai chegando e a Juliana, a primeira colocada entre as mulheres. Opa, deixa eu posicionar a câmera direita aqui, ó. O Ceará. E o Diamante vai organizando todo mundo aí. Tá fazendo a lista de chamada aí, Diamante? Tá dando certo a chamada aí, Diamante? Perdão. Diamante tá fazendo a lista de chamada aí. É, tá dando chamadinho. Aê, tá tudo bem. Só com o filho no pastor. Vamos lá. Não, tá tudo tranquilo aí. Então a gente já tem aí, isso que é importante, o primeiro colocado nos 10 mil. O que é o Etíope? Que é o Cinecourt. Já tem o 5 mil, São Roque? Então deixa eu virar pra cá. Tira a foto. Primeiro 5 mil, São Roque. A Luciana Ramos Marques. É, que não, geral, que é a moça lá do equipe pé vermelho de Itatuí. A Daimara Vieira da Silva, Antônia Araújo, Flaviana Muniz e Ariane Cecília da Silva. É geral. E no geral, masculino, Henrique da Silva, que é de Cabriúva, da equipe Lobo, mas correu por Cabriúva. Gilson Nascimento Silva, Rácius Lopes Damasceno, Maicon Francisco de Souza e Tiago de Oliveira Pires. Obrigado, Diamante. Ainda faltam sair os 5 de São Roque ainda, nos 5 mil. Então a gente sabe que os melhores de São Roque nos 10 mil, a Juliana e o nosso Ceará. Falta a gente saber os melhores de São Roque nos 5 mil, entendeu? São os melhores de São Roque. Você, Elenice? Sim. Olha, Elenice, você ficou em quarto lugar, hein? Parabéns. Obrigada. É o melhor resultado que você consegue? Não, na verdade é que eu não treinei pra essa corrida, então eu vim participar mesmo, só porque eu gosto, sempre corri, mas não tive muito treino. Então até me impressionei um pouco com o resultado que eu obtive. Mas você já tinha corrido outros anos? Já, corri duas vezes. E foi o melhor resultado no geral em quatro? Esse ano foi o melhor resultado, sim. Parabéns, hein? Obrigada. É isso aí. Então agora a gente só tá faltando saber os São Roqueenses nos 5 mil, né? A gente já vai confirmar. Ali são dos 10 mil. Ó, essa... Ah, não tem São Roque? Ah, não tem premiação pra São Roque 5k, o Drillman? Não, então... A São Roque não tem, só 10 mil. Então é isso daí, são os melhores de São Roque, só. Os melhores de São Roque, nos 10 mil. Valeu, pessoal. Então a gente só vai aguardar pegar os dois São Roquenses aqui, aí a gente já pode fechar a nossa participação. Deixa eu ver se eu localizo aqui o meu amigo Ceará. Opa, desculpa. Desculpa, tudo bem? Deixa eu ver se eu localizo o Ceará por aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então a cerimônia de premiação. Vamos à cerimônia de premiação. Vamos lá. Desculpa. Tudo bem? Deixa eu... Entrevessei você. Foi bem? Foi bem? Foi bem? Ah, não fui tão bem, mas... Tamo aí. 10 mil. E você que pegou o pódio ano passado, vai dar pódio esse ano? Não, esse ano não. Sem treino, sem ritmo, mas deu pra fazer uma corrida boa. Parabéns pro casal aí. Não, não é que... Não, vocês estão tão juntos... Ele, é lá, ele tá lá, meu namorado. Ah, errei o namorado? Ele pegou em segundo. Ah, ele foi bem. Ali, ó. Ah, então errei o... Troca de casais. Dá uma confusão. Então, essa... Tudo amigo. É. Tava junto, tava junto. Eu errei. É que ela tava junto com o namorado. Ontem é tudo parecido, esses caras corredores, hein? Ele tá ali, ó. Ele pegou o segundo lugar. É, por isso que eu perguntei pra ele. Não deu pódio esse ano? E você, foi bem? Não. Que posição você pegou? Ah, segunda. Olha, completar o percurso já é um... É uma posição ótima. Já é ótima. Parabéns, hein? Obrigada. É isso aí. Você quer acabar com o casamento ali, moça? Eu tenho. Atenção, Ariane Cecília da Silva Ferreira. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá aqui, meu amigo. Ó, esse que é o namorado. Errei lá o namorado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Perguntei pro marido da mulher, esse ano não deu pódio? Ele falou, esse ano não, tal. Deu pódio? Bom dia. Deu pódio. Em posição? Segundo lugar com o morador. Segundo lugar com o morador, né? Repete seu nome pra mim. Leandro Aparecido Dias. Parabéns. E aqui o meu amigo Ceará, de novo, o melhor sanroaquense, hein? Porra, quantas vezes já ganhou com o melhor sanroaquense? Essa quarta vez consecutiva, quarta vez consecutiva, né? Mas já ganhou, acho que umas dez vezes ou mais. Mas dez ou mais a quarta consecutiva. Exatamente. E o homem tá com quarenta e quatro anos, hein? É, quarenta e quatro. E treina quantas horas por dia? É uma, dá uma faixa de uma hora, cinquenta, cinquenta minutos, uma hora. Parabéns. E todo fim de semana quase tem prova, né? É quase todo, né? Agora a gente vai dar uma descansada, vai voltar só dia cinco agora. Isso aí, tem o apoio lá do São Roque Supermercado? É, São Roque Supermercado, leve, né? Pate Corina, Bar do Chico e outros, né? Pode lembrar, se lembrar, fala aí. Ah, não, tá, esses são... Então tá bom, parabéns, hein? E o homem aí, e a Delfino, o homem corre muito aí, não? É, por enquanto ainda tô correndo um pouco. Foi quinto de São Roque? Foi quinto de São Roque? Foi quinto da cidade aqui. Parabéns. E você, quarto? Eu não tô no fóreo, não, eu sou o representante da equipe Nova Esperança. Ah, empresário. Não empresário, não, eu sou o patrocínio da duas aí. Você quem é? Eu sou o Ademário. Ah, equipe Nova Esperança. Equipe Nova Esperança, sim. É isso aí. São Roque. É isso aí. Já estamos na nova esperança, né? Porque aquela esperança... Já estamos na nova esperança. Então vamos pra premiação. Eu só quero pegar aqui... Cadê a Juliana? Ô, Juliana! Vem cá só um pouquinho, Juliana, pode ser? Só rapidinho aqui. Ô, Juliana. Você tá arrebentando mais uma vez, hein? De novo a melhor de São Roque? A segunda vez? Isso. Já ganhei aqui já em São Roque. Quantas vezes foi a melhor São Roque? Acho que eu ganhei duas ou três vezes, não me recordo. E agora? Como é que foi esse ano a prova? Como é que tava a disputa? Foi muito legal. Assim, o percurso novo, né? A subida ficou pro final. A minha característica é subir. Eu gosto muito. Então, assim, eu achei que saí mais tranquila na prova. Achei que o nível foi bom. As meninas cada dia mais forte. Mas deu pra liderar aí o tempo todo. E você participa do triatlo, né? Você também participa de provas e tal. Mas o triatlo é o seu forte. Isso mesmo. Nesse momento eu tô me preparando pro Ironman de Floripa. Agora dia 26 de maio. Então, na verdade, eu vim pra prova um pouco cansada. Porém, com os treinos do Ironman, acaba a gente ficando um pouquinho veloz também. Deu pra garantir aí a primeira colocação. Só lembrando que o Ironman, né? Woman, né? Iron Woman também, né? Porque as mulheres estão na parada aí. São 42 quilômetros, corrida. Isso. Na verdade, começa com a natação. 3.800 nadando. Aí depois você pedala 180 quilômetros. Desceu da bike e você já vai direto pra corrida que são 42.2, que é uma maratona, né? Nossa, parabéns. Que fôlego, hein? Muito obrigada. Depois daqui eu tenho 200 de bike e 6 de corrida. Então hoje eu tenho que ter mais fôlego ainda. Você vai ainda treinar? Isso, eu vou ainda treinar. Porque, na verdade, esse é um final de semana que a minha programação era essa. E eu coloquei a corrida de Aleluia antes do meu treino. E foi só um aperitivo, então, aqui? É, foi um aquecimento meio doloridinho, porque eu fiz força. É, porque você é pequenininha. Você tem quanto de altura? Tenho 1,54. 54? 1,54. E você, até você foi dar uma entrevista uma vez pra gente, você até uma certa idade não sabia nadar, né? Aí depois você foi lá com o professor Fábio, seu esposo, né? E aí que você deslanchou. Isso mesmo. Na verdade eu comecei a nadar com 28 anos, né? Então foi um pouco mais velha. Porém, eu me dediquei bastante nessa modalidade que é um diferencial no triatlon, né? Parabéns, hein? Sucesso. E vai até quantos anos? Ah, até 80. Oh, louco! Então tá bom. Beleza, então. Então a gente fecha aqui. Terceiro colocado, São Roque. Como é seu nome? Adilson. Adilson. Foi bem aí? O que você achou dessa corrida, Adilson? É, corrida não é ruim, né? A gente tá preparado pra brincar nas provas, né? Com subida ou sem subida. Estamos pra brincar aí. Gostou do percurso aí? Achou que as mudanças que ocorreram? É, eu achei... A minha opinião ficou um pouquinho mais pesado. Eu não achei que ficou mais leve, não. Um pouco pesada. A subida ali da Avenida Aracaí é difícil, hein? É, exatamente. Aí pesa um pouquinho pra gente, né? Então quem sai na loucura, quebra, não. Então tá bom. Parabéns, hein? Tá tudo pessoal aí. Parabéns ao nosso Ceará. Ei, Ceará. Você lembra o primeiro ano que você correu aqui, Ceará? É, oi... 96. 96. Lá se vão 23 anos. Então vamos tirar um... Um... Você tinha 21. É, 21. A primeira edição que eu corri, eu já fiquei em quinto da cidade, né? E você já tá levando também da categoria de 44. Que a Poxi vai ganhar no geral e vai ganhar o veterano. É, a lista não saiu ainda, mas provavelmente eu tô entre os três da categoria, né? É, isso aí. O cara já ganha o principal e o veterano. Parabéns aí. É, aí tem que sair. Você não recebe. Mas aí ele tem que ficar só no principal, né? Só no principal. Então tá bom. Então tá bom. Parabéns, Ceará. Aliás, o cara chamou você de Ceará. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Massapé. Massapé. Ceará mesmo. Ceará mesmo, né? É a cidade de Massapé. Não é essa do Chico Anísio, né? Não, Chico Anísio é outra. Chico Anísio, acho que é Fortaleza, Crato, né? Não, não. É por ali também. Daqui a pouco alguém me ajuda aí. E você veio com quantos anos pra cá? Eu vim com 22. Mas peraí, se com 21 você corria a Corrida de Aleluia. E você chegou com 22. O que que tá acontecendo aí? Tá errado. Eu cheguei aqui em 96. Quando eu cheguei eu já comecei a correr. Vai, vai, vai. Em 96. Ah, então você chegou e já veio correndo. Isso, exatamente. Então os caras querem ir. Você quer que o cara seja bom corredor e seja bom de matemática? É, um ou outro, né? Um ou outro, né? Então parabéns. E você correu pro Ipiranga? Pegou Ipiranga? Não peguei ainda não. Já entrei no Coringa, né? No Coringa, com o Xander Pereira. Então vamos lá. Deixa o prefeito passar. Fica atrapalhando o prefeito aí. Fica atrapalhando. Olha o Ceará aí. Ganhou de novo, hein? Então parabéns, hein? Obrigado, obrigado. A turma não bota fé nele. O que que acontece, Cobertinho? A turma não bota fé nele. Ele vem em placa em primeiro lugar. É sempre assim. Pô, o cara já tá... Ele perdeu as contas. Quantas vezes em primeiro lugar? Ah, já perdi até as contas, já. É que ele tá contando... É, é matemática... Não é matemática, não. É bom pra corrida, né? Bom pra corrida. É bom pra corrida pra trabalhar no mercado. No mercado, né? O que que ele faz lá no mercado? Rapaz, não tem nada. O que que você faz lá? Eu sou conferente. Conferente. Confere direitinho lá, esperto. Pelo jeito, eu confere direitinho lá. Faz quantos anos que tá com nós lá, Ceará? 26 anos que eu tô lá. Quantos anos? 26 anos. 26 anos? 26 anos que eu... Vai aposentar lá e... E confere tudo que chega lá. Batata... Não, não. Tudo que entra lá passa por nossas mãos, né? Tudo que entra lá passa por você. Mandioca, quando entra a mandioca... Não, não. É a mercadoria que nós vendemos lá, é a mercadoria de boa qualidade e tudo que passa lá passa... Nós somos três pessoas, né? Fica conferindo lá se a mandioca tá boa. É, se a mandioca tá boa, batata, tudo, né? Legal, parabéns, cara. Você é um cara muito legal, humilde e tá aí sempre ganhando aí. Parabéns, hein? E tá com a marca do Sunbox Supermercados aí, tá bom? Eles tão pagando um... Ô, aí, ó, leve também, ó. Tá bom o cachê lá ou você acha que dá pra renovar? Dá pra renovar, dá pra aumentar mais um pouquinho, hein? Olha lá, deu, me deu um aumento. Já me deu um aumento? É. Tá muito barulho aqui, não deu pra escutar. Depois eu vejo, viu? Mas não vai falar que se aumentar o dele tem que cancelar o meu, hein? Falou. O meu tá bom. Tamo com três contratos, hein? Que maravilha. E aumento do Ceará. Vamos fazer força lá. Parabéns, Robertinho. É isso aí, pela iniciativa. Isso é muito legal. Isso é muito bom, né? É isso aí. Vamos pra premiação daqui a pouquinho. Ô, Paulinho Marrom. Vereador de Mairinque. Como é que você foi esse ano aí, Paulinho? Eu acho que eu tô com muito tempo sem correr. Vim correr a primeira corrida que eu corro aqui, ó. Fiz tempo alto. Fiz mais de uma hora. Mas trouxe uma medalha aqui. A Corrida da Aleluia é minha paixão aqui em São Robson, Alquense. Você, Wander Luiz, parabéns. Você, todo ano, você tá aqui dando cobertura pra essa Corrida da Aleluia. Você é um jornalista, um excelente profissional. E quero dar os parabéns pra toda essa organização da Corrida. O prefeito daqui presente, prestigiando e servendo. E a todos aqui de São Robson, Wander Luiz. E você sabe que a primeira entrevista foi em você. Você é o Nascimento de Quinta. Beleza. Parabéns. Você não veio correr com aquele terno verde? É que o pessoal, os corinthianos, ia bater em mim, né? Você é corinthiano? Sou corinthiano. E anda de verde. E anda de verde, tá. É que eu sou corinthiano, mas eu sou patriota. Cor da bandeira do Brasil. E a gente se chama patriota, então por isso que a gente usa o verde, Wander Luiz. Parabéns. Eu sou paulino, eu sou paulino. Quem é corinthiano, nada. Não, não. Aqui tá o Ceará, vem da montanha. Aqui é dois corinthianos. Você sabe que o... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que tudo são paulino é corinthiano, né? Porque a cor do São Paulino é vermelho, preto e branco. A cor do Corinthians é vermelho, preto e branco. Só que como o Corinthians é mais antigo, então o São Paulo cumpriu a cor do Corinthians. Não é, Ceará? Não, eu acho que é o contrário, hein? O Corinthians é preto e branco. É, o Cor... E vermelho, e vermelho também. E amanhã? E amanhã nós vamos voar o Corigão, amanhã. Parabéns. Vamos pra premiação. Vamos lá. Parabéns pra todos os atletas aqui. Feça maravilhosa. Olha só, Wander, como tá cheio de gente. Olha só, ó. Ó. E parabéns, viu, Wander Luiz. Eu sempre estou assistindo o Giro Mix lá, acompanhando você lá. Acompanha o pessoal, Wander Luiz no Giro Mix, pessoal. Excelente profissional. Valeu, Paulinho Marro. Tá grande, homem. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir no palco aqui. Opa! Deixa eu achar um cantinho aqui. Vamos aqui, vamos. José Luis Boa acompanhando. Parabéns. Olha o Bill aí. Como é que foi a sua equipe, Bill? Foi bem? O quinto colocado da equipe Bill aí é o Rafael. Está representando a equipe Bill. Vamos lá. É o Rafael agora? É a premiação. Ali. Quer dizer, ele ficou no geral, né? No geral. Quinto colocado no geral. Correu pra 31 e 40. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora vamos para a premiação do segundo colocado. Barros faz a entrega. Primeira-dama, Amazé Barros. O Jacob vai receber a premiação. Vamos lá. Jacobe, perdoe. Que desfícil. Uma salva de balas, pessoal. Olha o Jacob. E agora o grande campeão. Representando a equipe Luasa. Esportes Pecha. O Jacob é queniano e agora o primeiro colocado. Hélio Fogueteiro. Hélio Fogueteiro. R$ 750,00. Hélio Fogueteiro. E agora o primeiro colocado. Equipe Luasa. Vamos lá. Está lá recebendo a premiação. Primeiro colocado. Parabéns. Vamos entregar o cheque para ele. Vai levar R$ 1.000,00 lá. Salva de palmas, pessoal. Nossos grandes campeões. Vamos fazer. Vamos fazer parte dessa foto oficial. E agora na foto oficial. Vamos lá para a foto oficial. Primeiro lugar. Parabéns. O campeão é queniano, não é queniano? Ele é... Ele é... Ele é venedor, não é queniano. Daí! E os cheques? Vamos fazer o trabalho ali de foto. Vamos nessa também. Você que vai mandando pra gente Aí o pessoal vai pra foto Dos campeões aí Olha, que beleza Tá ali o nosso representante Da equipe Bill De Mairink Parabéns, cara Melhor São Joaquim você aí pegou Da região, né? Você é de Mairink, né? Como é que você é? Você é da equipe É, da equipe Bill, né? É Mairink, né? O Bill, agradecer muito o Bill Chegou na frente Sim, graças a Deus, né? O objetivo era ganhar, mas eu até agradecer muito a Deus Que eu fui o quinto colocado A corrida de um nível fortíssimo, né? E queria agradecer muito o Bill Por ele ter feito a minha inscrição nessa corrida Parabéns, parabéns Vamos lá A entrevista, pega o pessoal na escada Por quê? Por quê? Porque eu preciso da sequência Ah, então vai, então manda bala aí É que demorou muito sair essa listagem aí, viu? Puta, dessa... Não é fácil Não, não é, mas essa listagem lá, o cara... Vamos ficar aqui, então Bom, estamos fechando aqui o nosso trabalho Um grande abraço a você que acompanhou Que tira de principal A gente já mostrou E a gente teve aí toda a prevenção Um grande abraço Transmitimos no oferecimento de Pátio Corina Transmitimos no oferecimento de Pátio Corina